Oi, 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 oi! Eu sou a Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó, nosso camisete LESSE. Essa maravilhosa peça aqui. Ela é rapidinha de fazer e veste muito bem, gente. Vamos lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu faço vídeo novo, você sempre será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça, então? Bora lá, vem comigo! Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Então, bora fazer o nosso camisete LESSE, né? Essa peça foi pedida pela nossa querida aluna Luciane, né? A nossa Lu. E a gente se envolveu pra ela, né? Então, a gente vai precisar de botãozinho Rita, lastec, tá? E os moldes, né? Gola você vai cortar duas vezes, dobrado. Costa, molde um, uma vez dobrado. Costa, molde dois, uma vez dobrado. Filete da frente duas vezes. Frente, duas vezes. Manga, duas vezes. E o babadinho aqui, duas vezes dobrado, tá? Babadinho da frente. Então, esses são os nossos moldes. Vamos começar, então. Vamos pegar o nosso costa, parte molde dois. Costa, molde um. Ok? Vamos pegar o nosso costa, molde dois. Achar o nosso meio aqui. Achamos o nosso meio. Vamos dobrar aqui até aqui. E aqui, até aqui. Abrimos aqui a nossa costa, molde um, pra ver se tá aqui do mesmo tamanho, tá? Pronto, tá do mesmo tamanho. A gente vai passar um arremate aqui, tá? A gente vai usar... Eu vou usar esse barradinho aqui, mas você pode colocar a cianinha aqui, tá? Fininha, tá? A gente vai colocar esse barradinho aqui, tá? Pregar ele aqui. E aí, tá do mesmo tamanho. É esse aqui, tá? Eu esqueci de falar pra vocês. Então, a gente vai pregar ele aqui. E agora, vamos pegar a parte das costas, a parte de cima e juntar aqui, tá? E agora, vamos pegar a parte das costas, a parte de cima e juntar aqui, tá? Agora, vamos pegar as nossas frentes, ombro com ombro aqui, vamos fechar aqui. Vamos pegar as nossas mangas, tá? Eu vou até na overlock, passaram a limpeza aqui nas nossas mangas. Também vou tá fechando aqui os nossos ombros, né? E passando a limpeza aqui, tá? Você pode tá fazendo a costura francesa. E vou pegar a nossa... os nossos babados aqui também, passando a limpeza, tá? Ao redor deles, tá? A limpeza na overlock. Você pode tá fazendo isso com a zigue-zague, tá bom? Então, já voltamos. Então, aqui passamos o overlock aqui, vamos... passamos também no nosso babado e nas nossas mangas. Vamos prespontar aqui a nossa peça aqui, a parte das costas, tá? Tô usando textoline, tá, gente? Vocês podem tá usando tricoline, tá? Aqui a nossa manguinha, nós vamos passar lasteque aqui no meio, tá? Vamos pegar a outra e vamos medir, tá? Colocamos um em cima da outra, dobramos certinho, tá? Tá certinho aqui, a gente faz um pique, tá? Um pique aqui e um aqui. Até aqui vai o nosso lasteque. A Maria Tereza vai gostar dessa peça. Ela disse que tá amando o lasteque. Então, ali no pique, a gente já vem até no outro pique. Fica assim. Mesma coisa aqui. Do pique... Até no outro pique. Ok? Quando a gente se envolve, a gente manda uma peça no tamanho 3 pra nossa cliente fazer. Ver se é aquilo mesmo. E ela já fez e ficou show de bola. Então, aqui agora, as nossas mangas. Parte mais curvada é frente, menos curvada é costa. Ok? Mais curvada a frente, menos curvada a costa. Aqui, com a costa. Vamos pregar as nossas mangas aqui. Ok? Aqui, com a gente não ficou cuidada antes. Vamos lá. Vamos. 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 Mesma coisa do outro lado Frente mais curvada, costa menos curvada Frente mais curvada Pregamos a manga, vou até na overlock, passar overlock aqui e já volto Você pode estar fazendo zigue-zague ou a costura francesa, tá? Aqui, pregamos as mangas Agora vamos fazer os nossos babados aqui É o frufru, tá, gente? Vocês vão dobrando aqui, tá? Ó E vão fazendo isso aqui, ó Vocês podem também estar fazendo babado franzido, né? Eu acho que fica mais bonito assim, tá? Vamos lá. Mesma coisa com o outro, tá? Vamos lá. 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 Agora do outro lado. Ficou assim. Vamos pegar o nosso filete da frente. Pegamos o nosso filete da frente. Vamos pegar aqui. Pegamos aqui. Agora a gente vira aqui essa pontinha aqui, ó. E prega aqui. Ok? Deixa eu mostrar bem. Pregamos aqui. Agora a gente vira essa pontinha pra cá. Ó. Viramos pra cá. E dobramos aqui, ó. Abraçamos aqui. Abraçamos aqui. Assim. Mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. Aqui na manguinha, se você quiser colocar uma fitinha aqui, vai ficar lindo, tá, gente? Ó. Vamos pegar aqui. Nosso colete. Aqui na manguinha, pegamos ali. E damos uma dobra aqui. Se você quiser passar com ferro, se você tiver o hábito de passar, fica melhor, tá? Damos uma dobra aqui. E aqui a gente abraça aqui a nossa peça aqui, tá? Dobramos e abraçamos a peça. Bem aqui. Olha só. Que bonitinho, perfeito. Ok? Vamos fazer a nossa golinha. Golinha é duas vezes, né? Eu corto uma vez porque eu deixo dobrado aqui em cima e aqui embaixo, né? Então, por isso que eu corto uma vez, ó. Eu deixo dobrado aqui e aqui. Mas, geralmente, duas vezes. Tá? Como eu corto duas vezes, eu não preciso passar a costura em cima, só dos lados. Ok? Ok? Tira as pontinhas aqui, né? E vira a nossa gola. E eu faço a costura de segurança, tá? E eu faço a costura de segurança, tá? Acho o meio da minha gola. Acho o meio da minha peça. Ombro com ombro aqui. Passo um pique. E aqui eu vou pegar a minha gola. Pique com pique. Coloco um alfinete pra não tá mexendo daqui. E aqui, eu prego a minha gola. Tá? Bora lá. Tchau. 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 Agora aqui, gente Aqui a gente vai passar um Um viés Um filete, né? Como você preferir aí, né? Eu chamo de filete Mas você pode chamar da forma que você quiser, né? Ó E vai pregar ele desse lado aqui, tá? A vez com a vez, o direito com o direito, tá? Ó Vai colocar o filete aqui, tá? Deixa sobrar um pouquinho aqui Vamos pregar aqui Filete de dois centímetros, tá? De largura E aqui que pegue A parte do decote inteiro, tá? Aqui eu vou cortar o excesso E agora eu vou dobrar pra cá, ó Tá? Se você tiver o hábito de passar com ferro, né? Aí você passa aqui pra ficar certinho Dobra pra cá Dobra uma vez aqui E abraça aqui, ó Tá? Pra dar o acabamento perfeito E vamos posturando aqui, tá? Mesma coisa aqui, tá? Tu vai dobrar pra dentro Tá? E abraçar aqui Uma peça rápida e fácil de fazer, gente É uma peça rápida e fácil de fazer Ó Agora a gente colocou o piés, o filete, né? A gente agora vai rebater ele pra cá, ó Aqui a gente colocou piés ou filete Você pode fazer aquele negócio de abraçar a peça, né? Assim eu achei que ficou mais fácil E aqui a gente vai rebater, ó Tá? Passar uma costura aqui pra rebater O nosso filete O meu filete Mas vocês podem estar colocando piés, tá? Com isso A nossa peça vai ficar com acabamento perfeito A nossa peça vai ficar com acabamento perfeito Ok? Agora, vamos fechar o lado aqui, né? Aqui. Costura com costura aqui. Até aqui. Vamos fechar o nosso lado aqui. E fazer a bainha e acabou a nossa peça. E, mesma coisa do outro lado. Costura com costura aqui. Vamos até o overlock da acabamento aqui. E passar um overlock aqui embaixo, pra gente tá fazendo a bainha. Já voltamos. Aqui. Quase pronto. A gente vai fazer a nossa bainha aqui, tá? Simples e fácil também. Só virar aqui e ir fazendo a bainha aqui, tá? A gente vai fazer a bainha aqui. Tá aqui, gente. Agora, vamos colocar o nosso botãozinho, né? E já voltamos pra mostrar pra vocês como que ficou a nossa peça pronta. Você pode tá colocando o botãozinho de pérola, né? Ou pode tá enfeitando a peça, né? Vou colocar os botõezinhos aqui. E já voltamos pra mostrar pra vocês como ficou, ok? Então, tá aqui, gente. A nossa peça terminada. Olha só. Que lindinha que ficou, gente. Olha só. Que maravilha que ficou. Esse é o nosso camisete glass. Olha só. Foi uma maravilha, né, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o teu joinha aí. E compartilha os nossos vídeos, né? Compartilha os nossos vídeos. Assim, você estará ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho. E ative o sininho aí, se você ainda não ativou. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E deixa aí uma curtida aí pra nós. Deixa aquele like legal aí pra gente. Tá bom, gente? Lembrando que todos os nossos vídeos que estão aqui, já tem molde à venda lá no nosso site. www.animaniapetmolde Então, vai lá e confere, gente. Então, essa modelagem aqui é o camisete less. A gente desenvolveu pra nossa aluna, né? A nossa aluna Lu, lá dos nossos grupos. E ela pediu pra gente desenvolver. Trouxe uma foto, essa foto aqui. E a gente desenvolveu pra ela, tá bom? A gente desenvolveu essa peça pra nossa querida aluna Lu. Tá bom, gente? Então, é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas prinhas. Tá bom, gente? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.